O Supremo Tribunal Federal formou maioria e manteve a decisão que rejeitou a ação do presidente Jair Bolsonaro contra o ministro Alexandre de Moraes. A reportagem é da Gabi Coelho e é um dos destaques no site da CNN Brasil. Em maio, Jair Bolsonaro havia apresentado uma notícia-crime alegando o suposto abuso de autoridade por parte de Moraes. Mas o ministro Dias Toffoli, relator da ação, votou pelo arquivamento do caso. Em plenário virtual, os ministros Carmen Lúcia, Ricardo Lewandowski, Edson Fachin, Luiz Fux, Luiz Roberto Barroso, Gilmar Mendes, Rosa Weber e André Mendonça acompanharam o relator e votaram para rejeitar o recurso de Bolsonaro. O único que apresentou divergência foi o ministro Nunes Marques. Claro, o ministro foi indicado, inclusive, por Jair Bolsonaro. Já Moraes se declarou impedido de votar. Com a definição, o caso deve ser arquivado nos próximos dias.